Um pouquinho do Flamengo, Flamengo que neste sábado terá um amistoso diante do Vila Nova de Goiás. O ano de 2016 foi coroado por alguns jogadores do Flamengo. Quatro deles foram convocados nesta quinta-feira pelo técnico Tite. Na lista, Alex Muralha, os estreantes Jorge e Willian Arão. Além de Diego, o mais acostumado com a amarelinha do quarteto. É realmente muito prazeroso. Estou muito feliz e orgulhoso por esse reconhecimento e essa oportunidade. Willian Arão foi o mais emocionado dos quatro, em um vídeo divulgado pela Flamengo TV. É um momento único na minha carreira. Estou muito feliz, então espero poder chegar lá e mostrar todo o meu trabalho. Jorge, o mais novo dos quatro e acostumadíssimo a ser chamado para as seleções de base, agradeceu ao Flamengo. Sem o Flamengo me ajudar eu não estaria na convocação hoje, então a felicidade é imensa de estar participando dessa convocação no Rio de Janeiro. Mas antes de defenderem a seleção, tem o Vila Nova de Goiás neste sábado. Amistoso que será realizado em Goiânia, no Serra Dourada. E esse pode ser o time titular. Com Muralha, Pará, Hever, Rafael Vaz e Jorge, Márcio Araújo, Willian Arão, Diego, Manquejo, Everton e Guerreiro. Este, no entanto, não deve ser o time titular na cabeça do Zé Ricardo para a temporada. Zé promete novidades, apesar de peças já conhecidas. E a gente tem uma maneira já um pouco mais estabelecida de jogo. O que estamos procurando fazer é estabelecer algumas variações para que a equipe possa ser mais flexível no seu modo de jogar. E ter opções durante a própria partida, se precisar fazer substituições caso necessário ou não.